Senhor senador Paim, senhores telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores presentes, meninas da taquigrafia, nossos funcionários da mesa diretora, são tristes e dolorosas as notícias que continuam chegando sobre o Japão. Momentos dramáticos vividos por aquela ilha, atingida por um tsunami, provocado, essa onda gigante, por um abalo sísmico a 300 quilômetros de Tóquio e a 100 quilômetros, se não me engano, de rocaito. Nós estamos assistindo cada vez mais e mais, em intervalos menores, notícias de fenômenos da natureza que tem, muito obrigado, meu querido amigo, que tem trazido grande expectativa sobre a urbanidade. Aliás, isso já foi previsto, inclusive nos evangelhos, para aqueles que estudam as palavras de Cristo, ele falava, ele falava sobre o aumento da ciência. A ciência nunca se desenvolveu tanto. Nos quatro mil anos da história do homem, da humanidade, sem contar a pré-história, a civilização egípcia até nós, até 1950, a ciência caminhou de maneira pausada. De 50 para cá, nós caminhamos cientificamente mais do que da civilização egípcia até 1950. Portanto, a ciência se acelera de maneira vertiginosa. E ele também alertava sobre o pecado, o esfriamento do amor, a dissolução da família, a degeneração social, o amor ao dinheiro, a corrupção em escala global e também o ataque à natureza. No ritmo avassalador do progresso e do consumo, o homem tem pecado contra a natureza. As queimadas, a poluição dos rios, a contaminação dos solos, sobretudo, a queima incessante de combustíveis fósseis tem trazido o degelo dos nossos polos, o aquecimento das águas na linha do Equador, o fenômeno do El Ninho e, consequentemente, abalos sísmicos que nunca prevíamos, não imaginávamos.